Aí, ó, encreterimento, gostaram? Eu vou enfrentar a Borussia, o United e o Arsenal, gostaram? É bom que tenham gostado É bom, temos aqui o Piquet que é brabo Busquets dá pro gasto Temos o Jordi Alba, Sérgio Roberto O Crisman, temos o Messi O Pica, o dono do jogo Temos esse bagre aqui, ó Eu odeio ele, mano Todo jogo que eu jogo, o Coutinho não é porra nenhuma, mano Eu jogo com o Coutinho, mano, no FIFA, no PES Ele não faz nada, mano Quem viu a minha live de PES Da Champions League, sabe Ele não faz porra nenhuma no time Não ajuda, ele não faz nada Eu tento chutar com ele Ele não faz gol, mano Eu chuto com ele, ele não faz gol Eu boto ele pra bater pênalti O overall dele é alto O Coutinho não faz gol, mano Acho que coisa bonita, hein Já toca pro Messi, porra Ali, ó, o Messi Ó, ó Ó o que ele faz Puta que pariu, mano Ainda bem que o Barcelona eu jogo, mano Com o Barcelona eu jogo Ah, é o que eu queria É o que eu queria Não, chat Clipa essa porra Eu quero ver vocês clipando Eu quero ver vocês clipando Ó, ó Ele fez a entrada Dura contra o Messi A entrada Mano É pra matar, mano Esse Bernadie aí, ó Bernadie não Fernandes Ó o golaço Mano, eu sou viciado em gol de falta, mano É, mano É o que mais me dá tesão Quando eu jogo futebol Quando eu assisto futebol É gol de falta Não importa qual time seja Eu gosto de gol de falta, mano É o, pra mim a melhor coisa do futebol é isso, mano Ah, o gol olímpico, não sei o que A bicicleta Foda-se, gol de falta, mano Gol de falta Desgraçado, vai lá Ele me trola, mano Ó, Coutinho Boa, Coutinho Não, você merece um aumento, mano Você merece um aumento Olha essa porra Essa aqui é açucarada, velho Não, não Aê Não, 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 não Não fala que o Messi lesionou Filha da p*** Aí, ó Serve pra porra nenhuma, né Coutinho Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Mata, mata Esse cara Eu quero vermelho Eu quero vermelho Ó Ó No olho, velho Seu filha da p*** Tem que tocar É sempre o Coutinho, mano Caraca Cara do jogo de hoje Ó É agora Puta do pariu, velho Nossa, ó Foi só tirar o Coutinho, mano Ó Ó Ó Ó Ó Foi só tirar o Coutinho Na paulada Não foi Nossa Eu gritei aqui, mano Você não Vai, Messi Avante Ô Caralho Prêmio Puskas pro Messi Tá ligado Olha, boa Isso Agora Agora Olha, olha, olha! Olha, olha! Nossa! Aí, mano! Aí, ó, o Messi decidiu! Messi decidiu! Coisa que o bosta do Coutinho não faz! Vai, assim! Vai, assim! Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal! Tão vem jogando mulher! Tão vem jogando mulher! Vem devagarinho com a xeleca! Vem devagarinho com a xeleca! Preparou! Messi! Gol! Ta porra! Agora com o Demelho! Recebe, Messi! Messi! Nossa! Ganhamos, chat! Porra! Tô aqui meia hora dançando, sua mão brinca! Mata! Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro! O objetivo era se classificar! Tá bom, dando certo! Conseguiram, então, palmas pra eles, Milton! Chegamos ao final de... Olha o ano! Caralho! Coisa foda! Caralho! Isso eu vou trocar! Bora! Eita! Caralho! 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 Que as ... Que as ... Que é isso?! Caralho! 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 Ganhamos graças a Deus Caralho Caralho Caralho